Como colocar uma mesa de áudio? Estou aqui com uma Maqui Pro FX10 dentro do VMIX. Venho aqui em adicionar input, é um input de áudio input e aqui ele vai localizar a linha FX Pro. O driver já foi instalado do site da Maqui. Ela vai aparecer aqui, está como áudio linha, estou mandando ela já aqui para o Master. E é só, estou aqui com a mesinha instalada no meu VMIX. Fica de olho que vai ter uma live especial falando de integração vídeo e áudio. Vai ser bacana. Acompanha, acompanha nas redes aí.